Bom, já coloquei a encomenda ali do Fernando, Nando Bala, nosso amigo Fernando. E ele acabou de falar comigo aqui, que eu tentei falar com ele de manhã e não consegui. Mas tem nada não, tem bronca não. Bora ali comigo, camboi de YouTube? Vamos lá no lago fazer uma filmagem, ver se ele já está dry clean. É que a turma seca ele para limpar, tá ligado? Bora minha filha. Tá ventando hoje, bicho, tá um frio, velho. Assim, não tá tão frio, mas tá frio, tá ligado? Então vamos ver se a gente vai lá filmar o lago bem sequinho, o Alatuna Lake. Eu tô levando o drone aqui pra fazer o teste, mas tô vendo que tá ventando muito. E eu não quero arriscar nada não, mas bora ver. Nossa, tá ventando muito, bicho. É, as folhas agora começaram a cair com força. E aí? Vamos lá. Vocês daqui um dia vão ver essas árvores aí, bem só o toco. E as folhas vão cair muito, velho. Acho que lá pra janeiro vai estar bem sem folha. E a gente vai estar bem sem folha. Não é de política, de confusão, essas coisas. Mas é foda, bicho. A gente fica olhando aí uma situação, mas não dá não. Infelizmente o Donald Trump ganhou. E você viu que a maioria, o mundo todo, esperava Hillary. Mas o americano preferiu um cara que é polêmico e não tem diplomacia nenhuma. Vamos ver o que é que vai dar nisso aí. E uma coisa eu tenho certeza nesse país aqui. Que o povo quando se une por uma causa, se une de verdade, entendeu? Claro que nós, seres humanos, cometemos falhas, né, velho? Então a gente não pode condenar o povo americano por ter elegido... Porque não só foi o povo americano. Teve até latino que... Que voltou nele, né? Entendeu? Como brasileiros também, né? Eu falo latino incluindo toda a raça cubano, mexicano, brasileiro. Foi latino, voltou nele, né? Então é complicado, porque você falar de política, você tem a sua... Cada um tem a sua opinião e tem uns que não aceitam, né? A opinião do outro e eu acho que o respeito está acima de tudo, né? Independente das suas diferenças políticas e... Seja qual for, tem que botar as diferenças de lado. O que importa é o respeito. Se houver respeito, todo mundo vai andar junto. Né? Como tem um cidadão, não vou falar o nome dele, porque eu não quero... Tá criando polêmica, mas tem um cidadão aqui na comunidade que... Ele tem a opinião dele correta, de votar em quem ele quer, certo? Mas ele expõe a... A comunidade brasileira ao ridículo. E isso aí é que... Nossa, como o asfalto aqui está fodido, bicho! E isso é que revolta a comunidade brasileira. Não só sou eu, mas... Com uma grande... Galera aí que está revoltada com ele. Não pela opinião dele em votar em Trump ou seja em quem for, mas em denigrir a imagem dos brasileiros aqui em Atlanta. O jeito que ele expõe a opinião dele, entendeu, é errada. A opinião dele pode estar certa pra ele em relação a quem ele vai votar e tudo. Temos que respeitar, mas... O jeito que é posta é ridículo. Mas tá bom. Trump ganhou. Vamos dar as mãos e levar esse país aqui pra frente, como sempre. Torcer pra que ele não... Não faça mais guerra, não faça guerra e... E seja o que... Realmente ele disse que é... Um homem de negócios e traga mais negócios aqui pros Estados Unidos. Que eu acho meio difícil. Um cara que quebrou sete vezes na vida. Pra mim não foi por falta de dinheiro. Foi de sacanagem pra roubar o povo. Né, porque roubando os Estados Unidos ele tá roubando o povo. Então é isso. Bora lá. 5, 7, 5. 10, 8, 5. Tchau, tchau. Esse lago que eu tô indo aí é o lago que eu sempre vou, jet ski, pra tomar banho, pra churrasco, pra nos divertir, muito bom. Eu tinha uma filmagem antiga dele, 2009, setembro de 2009, que teve enchente aqui em Atlanta, choveu tanto velho, que puta que pariu. Passou uns 10 dias chovendo direto, todos os dias. Uns 10 dias não, mas uns 7 dias chovendo direto, semana inteira. E alagou muita cidadezinha aí, inclusive Atlanta mesmo. E eu fui lá, porque os lagos estavam super cheios. E eu andei pra você ter ideia, ele alagou tanto velho, que ele chegou ao ponto de cobrir o estacionamento. E eu andei com jet ski no estacionamento, velho. Brincadeira, bicho. Foi foda. Estou tentando manter pelo menos um vídeo a cada dia, ou a dois dias, a cada dois dias. Mas é difícil, porque é meu tempo e agora chegou o inverno, cara. Entendeu? Então não dá pra aconselhar uma coisa a outra, não. É muito difícil. Quero pedir desculpa a vocês aí por isso, entendeu? E agradecer aos novos inscritos que estão chegando no canal. Eu me chamo Lee, moro em Atlanta, nos Estados Unidos. Não posso pegar o corredor, porque aqui é proibido. E andar feito louco, também não. E aqui, diferente do Brasil, se a polícia me pegar, eu vou preso. Preso. Não é puta, não. É preso. Porque eles acham que você em cima de uma volta, andando feito louco, desesperado, é como se eu tivesse com uma arma na mão. A marcha dessa moto é muito longa, velho. Estou na quinta, bicho. A setenta e cinco milha. Sem o meu painel em milha. Se quiser ver aí... A velocidade que eu estou em quilômetros, você multiplica por um ponto seis. Meu irmão, está ventando demais, bicho. Putz, bicho. A roda tem carenagem, mas está balançando, velho. A bolha chega a estar vibrando. A... A... Se inscreva no canal. Já viu aí para quem ele voltou, né? Se inscreva no canal. Eu estou abismado a Flórida ter voltado nele, velho. Caraca, bicho. Está limpada, né? Tá limpada, né? Tá limpada, né? Não vou entrar aí nessa saída. Quer dizer, sair, né? A gente tem mania de dizer que vai entrar. Mas não deixa de ser, né? Mas o certo é sair aqui nesta saída. E como o nome já diz, este é sair. Na 277. Acorda, good stock. Vamos lá. Cabelas aí, ó. Essa loja aí, bicho. É fudendo, velho. É uma loja que vende equipamento, armamento, vende coisa de camping, pra esporte. Porra, é uma loja gigante, bicho. Não me peçam pra mostrar, porque eu não sou de filmar loja não, desse tipo, entendeu? Eu deixo isso aí pra o Juninho Santos, meu amigo Juninho Santos. Falou pra mim que qualquer dia desse tá vindo aí. Vamos ver. Ele vai vir visitar mesmo a gente aqui. Vamos ver. Vamos lá. É bicho, pra ir pras montanhas agora tá complicado. O asfalto tá muito frio. Caraca, a vista tá muito vento velho. Olha aí, as árvores vão ficar feitas aqui, sem folha nenhuma. Muitas delas, né? Já estou beirando o Alatuna Lake. Só vou pegar a minha rua, a rua que eu tenho que pegar ali pra ir pra um parque das rampas e onde a gente fica. Que é a Gauts Ferry. 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 A folhagem, bicho. É, a mão começou a congelar, eu vim sem luva, eu me lasquei, hein? Eu não sou, velho, de andar no frio, bicho. Não sei porque eu tenho essa teimosia, bicho. Toda vez eu digo, não, tá um pouquinho quente. Tá 17 graus, pô. Mas a sensação tá menor um pouco, tá entendendo? É porque 17 graus é frio, pô. Mesmo pra mim, né, bicho. Até pro americano, eu vi ali na varanda, o cara tava parado ali, cheio de casaco, cheio de coisa, pô, gorro na cabeça e tudo. E não tá nem tão frio assim pra você tá desse jeito. Frio é picar, fio. Negativo. Vamos lá pra janeiro. Aí janeiro o bicho pega. Janeiro e fevereiro, velho. Puta merda. É de arromba, meu irmão. Pronto, essa é a rampa que eu venho sempre, no meu verãozão. Vamos fazer umas filmagens aqui agora. Tá, 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 tá cheio o lago, velho. Tá, tá cheio o lago, ó. Que coisa, meu irmão. Acho que vão começar, acho que vão começar a secar agora, depois desse mês. Já começou a secar, ó. Na verdade, começou a secar, já. Já, já tá bem baixo. Vou botar a moto ali pra fazer umas fotos. E aí, ó. É. E aí, ó. Vou dar umas fotos aqui galera Olha aí ó, essa água ela fica ali ó No finalzinho daquelas pedras ali Ela fica beilando ali, aquela prainha ali Então já começaram, aquilo ali ó Aquele quadradão ali Fica cheio, a galera toma banho ali Porque não pode passar pra lá Entendeu? Então toma banho ali Entendeu? A água ela vem quase aqui ó E tá bastante seco já Ela fica, isso aqui fica sequinho da gente andar Eu tenho fotos no meu Facebook Quem quiser acessar aí meu Facebook Tá na descrição do canal É, você entra lá, você vai em álbums E vai ver lá, Alatuna Lake E tem eu tirando fotos bicho Bem aqui assim ó, bem no meio dele E sem água nenhuma Beleza Ai vou me despedir aqui do Da filmagem Que eu vou ver se eu faço um voo com drone O drone tá aqui dentro E aí, vou mostrar um pouquinho da Da menina Batei umas fotos dela Tá suja velho Nunca limpei Nunca lavei Desde que peguei Então é isso Beleza galera Até o próximo vídeo Até mais Grande abraço a todos Tchau 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 Tchau